Oi amigos, meu nome é Lucas Vieira e no vídeo de hoje teremos um especial da nossa série Tira Dúvidas HNP Serão dois vídeos, parte 1 e parte 2, certo que eu vou estar sanando pequenas dúvidas aqui que acabam que às vezes são comuns Entre os criadores de cavalo, entendeu? Mas que muitos não pesquisam, muitos acabam que não tendo tempo pra isso, entendeu? Então aí eu resolvi destinar alguns vídeos aqui pra estar fazendo um especial, que serão dois, parte 1 e parte 2, como eu falei E que eu lançarei aqui 5 dúvidas e obviamente responderei a 5, certo? De acordo com pesquisas que eu fiz com o meu conhecimento mesmo Entendeu? Vou estar sanando 5 dúvidas em cada vídeo Já capricha no like, se inscreve no canal e divulga com seus amigos aí pra fortalecer E não esqueçam de ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal Beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo Bom galera, voltamos aqui, certo? Eu não vou enrolar muito pra começar Então nossa primeira dúvida é a seguinte Qual é o espaço necessário para se criar um cavalo em baia? Ou seja, qual o tamanho ideal dessa baia pra criar esse cavalo? As baias individuais devem ter no mínimo 12 metros quadrados, certo? Embora a metragem ideal seja de 16, ou seja, 4x4, certo? Esse espaço garante que o animal consiga se movimentar e até se alimentar Ou seja, 12 metros quadrados ou 16 metros quadrados Entendeu? Aí na matemática quem faz isso vai saber aí quanto é Beleza? Mas eu vou estar deixando aqui em alguma parte da tela escrito A metragem normal, exemplo, 4x4, 3x3, 5x5 e lá vai Beleza? Então a primeira dúvida é essa A segunda dúvida Pode criar cavalos em área urbana? E a resposta é a seguinte Por lei, não é proibido criar animais como cavalos ou galinhas em casa Desde que as condições de higiene e manejo não representem risco à saúde Tanto dos animais como dos seres humanos Nem incomodem a vizinhança A exceção, a regra, é o caso dos porcos Que não podem ser criados em zona urbana ou próximos de mananciais de água Por ser animais que acabam que sujando mais, né galera? Temos como terceira dúvida Quantas éguas um cavalo pode cobrir por dia? E a resposta é a seguinte, galera Deve-se apresentar a égua ao reprodutor a cada 48 horas Até que ela saia do cio Ou seja, não aceite mais o cavalo Entendeu? O garanhão com fertilidade boa pode cobrir pelo menos uma vez ao dia Certo? Garanhões com boa libido cobrem duas ou três vezes ao dia tranquilamente Mas tem que ter muito cuidado com essa questão da fertilidade do animal Tem que, se for o caso, se for botar muitas éguas Até é importante fazer um exame, um espermograma Para ver a questão da fertilidade que o animal está naquele momento Para ver se de fato pode ser feito assim Como quarta dúvida, temos a seguinte Pode dar banho no cavalo no frio? Banho no inverno? Pode Então, respondendo a ela Isso pode ser mantido durante o inverno Mas o animal não pode passar a noite molhado Por causa do fato do frio Que a noite ele é mais relevante, vamos dizer assim Os trabalhos também dos animais Devem ser priorizados durante a parte da manhã Pois depois do trabalho o animal está suado Vai se dar o banho, entendeu? E o animal tem o dia inteiro Ou seja, trabalhou de manhã Deu banho Ele vai ter o restante da manhã Vai ter a tarde toda Para poder secar bem Entendeu? Se for o caso até nessas fases assim de inverno É bom vocês terem um rodinho Que eu vou estar deixando aqui a foto Certo? Um rodinho para poder estar passando no animal Entendeu? Para poder tirar uma boa parte desse excesso de água Do pele E aí, obviamente, o animal vai secar bem mais rápido também Então, como quinta dúvida Eu deixei, obviamente, a cereja do bolo Para o final Certo, galera? Desse vídeo Como administrar um aras? Certo? Administrar um aras, galera É necessário, sobretudo, conhecimento em diversas áreas Como Etologia Certo? E comportamento Bem-estar animal Nutrição Primeiro, socorros e enfermidades Além do conhecimento da área, de fato, administrativa Dessa empresa Porque um aras é como se fosse uma empresa Ou você tem que funcionar Você tem que saber lidar com as pessoas Você tem que saber fazer a administração das cercas Contabilidade Certo? Entender de genética para fazer a reprodução dos animais Entendeu? Tem que entender de manejo de potro De água prenha De água parida Entendeu? De água nutricional de gestação E lá vai Entendeu? São vários fatores Que a gente tem que saber Certo? Que entender, no caso Para poder fazer uma boa administração De uma propriedade Seja fazenda de gatos Seja aras Seja o que for Nossa primeira parte Do vídeo Tira dúvidas HNP Especial Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Certo? Quem não foi inscrito Se inscreva aí no canal Para estar fortalecendo Ativa as notificações Para não perder nenhum conteúdo Daqui do canal Certo? Deixa o like Deixa nos comentários aí Se você tem alguma dessas dúvidas Certo? Deixa nos comentários também Se vocês Outras dúvidas que vocês tenham Para a gente estar gravando também Tirar dúvidas Beleza? E Galera Não se esquece de Seguir nossas redes sociais Vai estar aparecendo aqui embaixo E o meu número do WhatsApp também Obrigado a todos pelo apoio Fiquem com Deus Um forte abraço E que Deus abençoe Em nome de Jesus Obrigado E que Deus abençoe 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 Obrigado.